E aí pessoal, beleza? Franz, resenha de mais uma vez, hoje para trazer uma dica para vocês, pessoal. Um truque que eu aprendi com um amigo, show de bola. Está aqui nossa esmerilhadeira que eu já tinha mostrado para vocês. E eu comprei ela, pessoal, mas para usar isso aqui. Isso aqui é aquele disco de lixa, de brilho d'água. Para dar polimento. Só que qual que é o problema? Essa ferramenta aqui não tem ajuste de velocidade, está vendo? Ela é aquela normal mesmo, aquela da bosta normal. E a velocidade dela é essa aqui. Ou seja, essa ferramenta aqui não dá para usar com essa lixa aqui. Porque a rotação dessa ferramenta aqui é muito alta. Esse disco aqui não suporta, beleza? Só que eu vou ensinar vocês a usar essa ferramenta para dar polimento. Quer ver? A rotação dela baixou para caramba, né? Vou aumentar a rotação dela. Vou baixar agora. Desse jeito aqui dá para usar ela como o disco de brilho d'água. Com essa rotação aqui dá. Beleza, mas onde está o truque para transformar essa ferramenta de alta rotação em uma ferramenta de baixa rotação? Quem me ensinou esse truque, pessoal, foi o Adonai, do canal Adonai Oliveira. Especialista em porcelanataria também. E o cara é muito parceiro, gente fina para caramba. E está sempre mandando umas dicas para a gente, para os outros, as lojas da área. Falei, Franz, tem um equipamento pequeno que transforma qualquer ferramenta, a rotação da ferramenta. Então, eu vou mostrar para vocês, pessoal, é essa ferramenta aqui. Isso aqui, pessoal, é um daimer. O que é o daimer? Está vendo que aqui ele tem um controle de velocidade aqui? Você controla a esmerilhadeira por aqui. Como que ele é? Vou desmontar ele aqui para vocês verem. O daimer, pessoal, é uma pecinha que tem o controle de velocidade nele. Ele tem uma entrada para tomada e uma saída. Aqui você encaixa a nossa extensão, como a minha aqui. Encaixando a extensão, beleza? E aqui você põe a sua ferramenta. Aqui está ligada a esmerilhadeira, certo? A rotação da esmerilhadeira é muito alta. Não dá para usar com polimento, com lixa de polimento, certo? Mas olha só que legal. Vou ligar ela na rotação e vou ajustar a velocidade. Está vendo aqui? Agora eu vou aumentar. Diminui, aumenta, aumenta. Com essa velocidade aqui, já dá para usar a lixa, pessoal. Com essa velocidade aqui, já dá para usar a lixa. Então eu vou controlar a velocidade dessa ferramenta aqui com esse aparelhinho aqui. Beleza? Lembrando mais uma vez para vocês que essa dica especial do canal Oslegista foi passada para mim pelo Adonai Oliveira. O link do canal do Adonai está na descrição aqui embaixo para vocês comprarem essa ferramenta aqui, Mercado Livre, que vocês vão pesquisar por Dimer. É um aparelhinho show de bola, pessoal, que dá para otimizar aí as suas ferramentas de alta velocidade, baixar a velocidade delas com um controlezinho aqui. Essa ferramenta aqui, pessoal, uma esmerilhadeira comum, custa na faixa de R$300. A mesma esmerilhadeira com controle de velocidade está entre R$700 a R$800. Então com esse aparelhinho aqui que custou R$25, eu transformo essa esmerilhadeira em uma esmerilhadeira com controle de recolagem e economizo uma grana preta. Então fica a dica aí, pessoal, Dimer, para você comprar aí Mercado Livre, pesquisa aí Dimer, Bivote, vou deixar bem certinho a descrição aqui para vocês, pesquisa aí, dica do canal do Adonai Oliveira para o Oslegista que eu estou repassando para vocês. Beleza, galera? Fica a dica aí, mais uma vez, curta esse vídeo, compartilhe e deixe seus comentários, novos comentários para uma nova matéria. Valeu, galera, um abraço. Fui! Fui!